E o Fantônio chamou a gente aqui, é porque tem atualização desse caso, desse homicídio registrado da manhã dessa terça-feira, a Intaflotone. Fantônio, você chamou o Prêmio de Record, mas você pode atualizar pra gente de momento aí, meu amigo. Bom dia novamente. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o nosso repórter cinematográfico Vitor Cui conseguiu umas imagens de câmeras de segurança que mostram o momento, 6 horas e 23 minutos, na hora que acontece esse crime. A câmera mostra o momento em que a vítima, olha as imagens, já sendo perseguida pelo Algoz, ele atira várias vezes, o cidadão cai da bicicleta, a vítima cai da bicicleta, tenta levantar, vai em direção, a informação que vai em direção ao atirador, e aí aparece um policial, policial militar que apareceu no local, ele chegou a efetuar um disparo de arma de fogo, olha, a vítima passa, sendo perseguida, leva vários tiros, cai da bicicleta, tenta levantar, vai em direção ao suspeito, aí aparece o policial militar, ele chega a efetuar um disparo contra o bandido, mas ele consegue escapar em seguida, o policial tenta se proteger. Porque essas são as imagens do momento desse crime, que deixou perplexa, por quê? Essa rodovia aí é a 418, a saída de Teoflotone, sentido Carlos Chagas, Nanuque, mas é também a avenida que faz a ligação entre a zona leste com o centro de Teoflotone, e muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas estavam ao caminho do trabalho, e esse cidadão efetuando disparo de arma de fogo a esmo. Olha aí, vai passar um cidadão, presta bem atenção, vou até pedir o pessoal para mostrar aqui, quer ver? Olha lá, passa o cidadão atirando, e aí logo atrás vem uma pessoa que caminha normalmente, tranquilamente, olha aí, quer ver? Aí ó, o cidadão caminha normalmente como se nada estivesse acontecendo. Agora vejam bem a ousadia desse bandido Nicomédias de matar uma pessoa, como esse cidadão que trabalhava numa construção civil aqui em Teoflotone, ele é de Belo Horizonte, ele é um foragido da justiça de Belo Horizonte, de uma penitenciária de Ribeirão das Neves, pode ser, aí a polícia trabalha com algumas hipóteses, pode ser algum problema dele em Teoflotone, mas pode também ser algum problema dele em Belo Horizonte. Então, por que que se levanta essa suspeita? Porque esse crime aconteceu a cerca de 200 metros do batalhão da polícia militar em Teoflotone. Quem, vamos dizer assim, quem em sã consciência iria ter ousadia de fazer uma coisa dessa aqui, e ser fluxo constante de viaturas aí, policiais que estão começando um tour de serviço, Nicomédias? Então, possivelmente, há uma possibilidade de que quem praticou esse crime não seja de Teoflotone, ou não tiver sequer conhecimento da situação, de ter um batalhão ali perto, de ter um trânsito constante de viaturas, e ser um local com um fluxo muito grande de pessoas. Então, são todas essas as possibilidades que a polícia vai investigar a partir de agora, a delegacia de homicídios esteve no local para fazer os levantamentos a respeito desse crime, que pode ter ligações, inclusive, reflexos até em Belo Horizonte, Nicomédias. É, Fantônio, é impressionante. Obrigado por você ter voltado aqui, né? Você fez o chamado para esse material com o Saulo Bernardo, mas as imagens são impressionantes. Agradeço o Vitor Cui aí pela diligência no sentido de conseguir esse material. Primeira observação que é 6h23 da manhã, né? É, a gente não vai nem entrar no mérito dessa questão do documento falso, porque o sujeito tinha identidade falsa. O fato é que ele estava indo trabalhar. Agora, a vida, como diria o outro, né? A vida passada dele, ou vida pretérita como queira, tenha sido talvez determinante para que possa ter acontecido esse crime aí, ó. O Fantônio chamou aí o algoz perseguidor, né? Vai na via pública, dispara muito próximo. Olha lá, ó. A execução começa muito próximo, ó. E os tiros todos, todos com a vítima de costas. E depois, caída ao solo, né? Aí já é a finalização da execução. E o policial, né? Primeiro precisa se abrigar, achar a posição correta para identificar do que se trata, para depois tentar impedir o que não tinha mais jeito, né? Agora, o próximo passo era correr atrás e capturar a pessoa que fez isso aí. Ali já não tinha mais jeito, né? Aí o Fantônio chama atenção para esse moço que vai andando ali numa tranquilidade. Será que estaria com fone de ouvidos? Porque não escutar o estampido, rapaz? O estampido é tão forte. A gente, quando está no estande, tem que colocar fone, porque o barulho incomoda a gente. É muito forte. A pessoa vai tranquila lá, ó. E o policial escuta o barulho nas proximidades de uma unidade militar. Olha só. O policial fez o que pôde, né? Tentar mandar parar, parar, mas a pessoa segue. É. As imagens são impressionantes. As imagens são impressionantes. As imagens são impressionantes. As imagens são impressionantes.